A cabeça abaixada Ó, ó, a dancinha Mas é a primeira vez O cara tá até emocionado Que tá até, ó, dançando, ó, ó É, o cara tá emocionado Tá até dançando Aí eu tô jogando aqui O Minecraft Acabei de ganhar ontem É, foi ontem Acabei de ganhar ontem E bora te lançar o jogo Deu que chegou a 5 Não sei Mas eu não sei como é Tá Bora jogar Esperar aqui Se tem cavalo Não sei Que tem cavalo Se tem que me sento Que tem cavalo Esse aqui Não sei Se tem que me sento Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Essa coisa Que ficou difícil E você Como é que tá esse coração Desmiadar Desmiadar Uma coisa que eu tinha agora É um colo Talvez Isso vai ver Não precisa jogar Eu tô muito bem Agora Falando uma verdade Não sei Eu tô comendo Eu tô comendo Agora Agora Deixa eu me Deixa eu me Com comentários Que o meu vídeo tá bom Se não tá aí Deixa eu me Com comentários É uma casa Você quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Então você quer fazer o que? Sim Sim Bora jogar Jogar Bora lá Vou pegar uma espada pra mim Que a outra Não se for a mim Amor Amor Não Não Tá um pouco errado Calma 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 A poção, olha a poção A poção Eu quebrei o negócio A poção 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 Nelastu Nelastu, o baiano